Olá queridos, graça e paz. Querido, você já ficou triste, né? Porque alguém disse que você não tinha capacidade, que você não termina algo, né? Que você nunca termina nada, né? Alguém já conversou com você e tendo aquela expressão que não tava acreditando em você? Mesmo você sendo falho, mesmo você mentindo muitas vezes, né? Mesmo as pessoas tirando conclusão sobre você, sendo que elas também são pecadoras, como arroz e feijão, como você. Então, queridos, eu vim aqui te dizer que o Senhor Jesus te conhece e venho te falar, apresenta a Ele as tuas falhas, apresenta a Ele o teu desejo de mudança, apresenta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o quanto você quer mudar. Sabe por quê? Não há nada melhor você contar pra papai, pra o seu pai, para quem você acredita, para quem você confia o que você faz, o que você fez. Aqui tá uma pessoa, queridos, que errou muitas vezes e continua errando, mas todas as vezes eu apresento ao Senhor toda a minha espalha, todos os meus erros. E, querido, sabe o que acontece? Que muitas vezes você tá apresentando e o Senhor te perdoa, né? E você deixa de fazer tal ato, ou muitas vezes continua, mas o tempo da libertação é do Senhor, é de papai, que quem sou eu pra te julgar, eu sou comedora de arroz e de feijão, como você. E as pessoas continuam te julgando. Queridos, olha pra frente. Sim, não olha pra trás. Mesmo falho, mesmo errante. Lembra de Davi? É, Davi pecava e ia pro monte orar. Davi pecava, chega uma hora que o Senhor transforma, chega uma hora que o Senhor trabalha, chega o momento do Senhor que o Senhor faz. Porque, queridos, o tempo de Deus não é o mesmo. O seu, não. O Senhor não age quando você quer. Ele age na sua vida quando Ele quer. E Ele tem propósito pra sua vida. Você passa o processo porque Ele tem propósito. E o propósito é bom, viu, queridos? Então, assim, queridos, perseverar dá trabalho, né? Mas vale a pena, continua perseverando. Senhor, eu sou falha, detalhe o teu problema, detalhe o teu erro, a tua falha, o teu pecado, o que for para o Senhor. O que tu necessita, declara, detalhe para o Senhor. Em detalhes, conta para o Senhor, que Ele vai agir na tua vida. Anota isso aí, que eu tô te dizendo, é, confessa e deixa, mas, ah, não, mas eu não consigo deixar. Continua orando. Ah, mas eu vou parar de orar porque eu continuo pecando, não consigo deixar. Continua orando, sabe por quê? Porque no momento certo, Ele vai te libertar. Tô eu aqui, prova disso, querido. Então, um beijo no teu coração, receba meu abraço, o abraço da minha família. O Senhor Jesus te abençoe, mude a tua história. Beijos!